E hoje eu quero falar pra você de um adversário que tem paralisado a vida de tanta gente, só que a sua vida ele não vai paralisar. A vida daquele que está aqui hoje, a vida daquele que está assistindo, vai ser tão cheia do Espírito Santo de Deus que você sai dessa igreja hoje pronto pra receber a promessa de Deus na tua vida. Porque você pode olhar pra mim hoje e dizer assim, ah mas a pastora nem sabe do meu problema, a pastora nem sabe da minha dificuldade, ela não sabe as lutas que eu passo dentro da minha casa, eu posso não saber nada de você, mas o Senhor que está aqui hoje nessa igreja ele conhece até os cabelos da sua cabeça, ele sabe da tua vida do avesso minha ovelhinha, ele conhece você. Então presta atenção nisso, pega a tua Bíblia na tua mão em nome de Jesus, pega a tua Bíblia com fé, abre lá em Êxodo. Oh glória a Deus, que um são o que está aqui nessa igreja hoje, aleluia Jesus. Êxodo capítulo 4, os obreiros ajudem, ovelhinha é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 4, versículo 1 diz, Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim Senhor, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu pra mim. Então o Senhor perguntou a Moisés, que é isso que você tem nas suas mãos? E ele respondeu, um bordão, então o Senhor disse, jogue no chão agora. Ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia de lá, mas o Senhor disse a Moisés, estenda a tua mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou no seu bordão novamente. Então o Senhor disse, isto é para que creiam que o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu pra você. E o Senhor continuou dizendo, põe agora a mão no peito e ele o fez, tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse, põe a mão no peito mais uma vez, e ele pôs a mão no peito e novamente quando tirou, eis que havia se tornado como o restante da sua carne. E o Senhor continuou, se eles não acreditarem em você, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem, mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio, derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor, ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca, pesado de língua. Olha aqui pra pastora e diga assim, o medo, não vai me paralisar. Diga, o medo, não vai me parar. Escuta o que aconteceu com Moisés, Moisés recebe o chamado de Deus. Moisés recebe a visita de Deus. E Moisés fala assim, mas Senhor, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sou a pessoa ideal, eu não sou a pessoa que deve ir pra salvar aquele povo. O Senhor escolheu errado. Mas Deus olha pra ele e diz assim, eu vou mostrar um sinal que fui eu quem te escolhi. Deus vai mostrar um sinal na tua vida, que foi ele que te escolheu. E se não acreditarem no primeiro sinal, Deus envia o segundo sinal. E se não acreditarem no segundo, pastora, Deus envia o terceiro sinal. Deus envia quantos sinais forem necessários. Pra quem esteja a tua volta, compreenda, Deus te escolheu. Deus te separou. Deus colocou você pra uma missão, um propósito, minha ovelhinha. Presta atenção nisso, Deus está falando com você. Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama pra realizar aquela tarefa. Mas eu não consigo, eu sou tímido, eu sou nervoso. Não tem problema, porque não é você que vai fazer, sou eu. Moisés chega pro próprio Deus e Ele fala assim, Senhor, mas eu sou gago. Eu não estou conseguindo falar, minha língua é pesada. Quando eu vou me expressar, eu não consigo. E Deus vai repetindo pra ele, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. E Deus vai mostrando pra Moisés, não é você, meu filho. Sou eu através da tua vida. Você é apenas um instrumento nas minhas mãos. Compreenda que você é um instrumento do poder de Deus dentro da tua casa. Compreenda que você é um instrumento do poder de Deus lá no seu trabalho. Quando a gente tirar do nosso coração todo o ego. Todo eu não consigo, eu não vou, eu não faço, eu não falo. Quando a gente tirar o eu de lado, a gente começa a reconhecer a Deus. E a gente começa a falar, eu não faço, mas Deus faz. Eu não vou, mas Deus vai. Eu não consigo, mas Deus consegue. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Vamos tirar o eu da frase da nossa vida. Porque o eu estraga a nossa vida, ovelhinho. O eu traz pra você o medo. O eu traz pra você o receio. Nós estamos falando nesses domingos tão abençoados sobre os nossos adversários. Um dos maiores adversários na vida de um cristão e na vida de um homem e de uma mulher de Deus. É o medo. E você vai pisar nesse medo hoje aqui nessa igreja. Você vai pisar nele. E você vai sair daqui repreendendo todo o medo da tua história. Todas as vezes que eu digo eu, o medo vem e se instala. Todas as vezes que eu olho pra mim, o medo vem e se instala. Lembra de Sara? Quando Deus aparece lá naquele lugar pra conversar com Abraão. E Deus fala assim pra Abraão. De hoje até daqui um ano, você vai estar segurando o teu filho. O que que Sara faz? Sara, ela duvida tanto, ela fica com tanto medo que ela até ri. Ela até debocha. E aí Deus vai e pergunta pra Sara e fala, Sara, por que que você tá rindo? E de tanta vergonha, de tanto medo, ela até mente pra Deus. Ela fala, eu não ri. E Deus fala, você riu? Sabe por quê? Porque quando a gente tá olhando pra nossa vida. Quando a gente tá olhando pras nossas limitações. Sara tava olhando pra limitação do corpo dela. E quem pode culpar ela? Uma mulher de 90 anos. Avançada de idade. Chega alguém e fala, você vai ter um filho. Ela olha pra ela. Ela olha pras condições dela. Ela olha pro corpo dela. E ela pensa o quê? Não vai dar certo. Quando na verdade Sara deveria olhar pro corpo dela e falar. Eu não posso, mas eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Moisés olhou pra ele. Moisés olhou pra vida dele. Moisés olhou pras experiências dele. Moisés olhou pra limitação dele. Pare e pensa comigo. Um homem que saiu fugido do seu lugar. Um homem que descobriu que toda a vida dele foi uma mentira. Ele descobriu que ele não era egípcio. Ele descobriu que ele não era o filho da filha de Faraó. Ele não era o neto. Ele não fazia parte daquela família real. Ele descobre que na verdade ele é um hebreu. Olha quantos traumas esse homem vai acumulando dentro do coração dele. De repente ele se vê numa situação que ele mata uma pessoa. Ele foge pra um lugar distante. Se esconde. E Deus acha ele lá. Porque não adianta se esconder de Deus. Não adianta. Não tem lugar nessa terra que você diga assim. Eu vou pra lá e lá Deus não vai me achar. Deus vai te achar lá. Não porque eu vou mudar de cidade. Deus te acha na outra cidade. Não porque eu vou mudar de estado. Deus te acha lá. Não porque eu vou pra outro país. Deus te acha lá. Inclusive já tá lá te esperando. Sabe o que é isso? Quando o Senhor nos escolhe. Não importa. Não importa. Os traumas que nós estamos carregando. As dificuldades que nós estamos carregando. E o quão escondidos nós queremos ficar. Porque Deus te encontra lá. Deus encontrou Moisés cheio de trauma. Cheio de receio. Cheio de complexo de inferioridade. Deus encontrou Moisés que ele era tão perdido. Que Deus falou pra ele. Vai. E ele não. Não consigo. E Deus fala. Vai. E ele não. Não vai dar certo. E Deus fala. Vai meu filho. E ele. Meu Deus. Não sou eu a pessoa. E a coisa que eu acho mais impressionante. É como que Deus sabe tratar com os filhos dele. Diga o Senhor. O Senhor. Sabe tratar comigo. Deus sabe tratar com você. Deus sabe tratar comigo. Deus sabe o que a gente precisa. Minha ovelhinha. Escuta isso. Deus sabe o que você precisa. Tem gente que ela é mais direta. Não é verdade? Quem aqui é muito direto? Faz assim. Deixa eu ver. Ninguém? Pode falar. Se o bispo Tiago estivesse aqui. Já erguia as duas mãos. Os dois pés. Quem aqui é direto? Ergue a mão. Deixa eu ver. Quem aqui diz assim. Passou. Eu não sou muito direto. Não. Eu penso muito. Faz assim. Sou eu também. Deus sabe como tratar com você e comigo. Sabe como que Deus chega pra Paulo? Deus aparece pra Paulo. E ele fala assim. Paulo. Sou eu o Senhor que estou aqui aparecendo pra você. Vai lá. Faz isso. 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 E pronto. Beleza? Ótimo. Paulo vai. Faz. Resolve. Tudo que Deus mandou fazer. Ele tá. 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 Fez. Direto. Deus aparece pra Moisés. E Deus fala. Vai filhinho. E Moisés. Ah. Eu não quero. E aí Deus vai. Eu vou te ajudar. Ah. Deus. Não sou eu. E Deus vai. Eu vou estar contigo. Você vê como que Deus. Ele sabe tratar na nossa individualidade. Deus. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe daquela pessoa que ele precisa falar. Você vai. Você vai fazer assim. Assim. E dois mais dois. É quatro. E pronto. Agora ele sabe. Com aquele que ele precisa falar. E falar de novo. E convencer. Quando Deus me chamou. Deus falou assim. Aline. Você vai. Eu falei assim. Ô Senhor. Mas pra mim é tão difícil. Você vai filha. Vai dar tudo certo. Eu vou ser contigo. E eu. Ô meu Deus. Mas. Pra falar. Pra uma multidão. Pra milhares de pessoas. Como o Senhor tá falando do meu coração. Será que eu vou conseguir? E Deus. Você vai conseguir. Vai dar certo. E o Senhor tratou comigo naquele momento. E o Senhor tá tratando com você nesse momento. E Ele tá dizendo. O medo não vai te paralisar. A dúvida não vai te paralisar. Você não precisa temer. Porque não vem através de você. Não vem através das suas palavras. Não vem através da sua sabedoria. Não vem através do teu diploma. Da tua experiência. No teu trabalho. Vem através das minhas mãos. Vem através daquilo que eu faço por você. Porque você pode ser a pessoa mais inteligente dessa terra. Mas se você não tiver a promessa de Deus na tua vida. De nada vale a tua inteligência. Eu posso ser a pessoa mais capaz desse mundo. Que se Deus não colocar a promessa deles sobre a minha cabeça. De nada vale a minha competência. O que que é a minha competência perto da promessa de Deus? Você acha que no meio do povo de Deus. Não existiam pessoas que falavam bem. Que eram eloquentes. Que a oratória era perfeita. Que eram pessoas ousadas. Que falavam pra frente. Você acha que não existia ninguém assim? Por que que Deus vai lá atrás de Moisés. Que nem falar direito fala? Porque na nossa fraqueza. Deus opera a glória e a honra. E o poder dela igreja. É na nossa fraqueza. Tem mistério que eu não sei. Por que que Deus me escolheu dentro da minha casa. Sendo que eu era menor. Sendo que eu era menos capaz. Sendo que eu era mais ferida. Por que que Ele te escolheu? Tem coisa que você só vai saber quando você estiver lá com Cristo. Por que que Deus escolhe Moisés no meio de tanta gente. Que poderia estar fazendo aquilo. Com uma desenvoltura tão grande. De uma forma tão melhor. Falando tão melhor. Deus poderia ter escolhido tantos outros melhores do que Moisés. Por que Ele escolhe aquele homem? Por que Ele escolheu a mim? Por que Ele escolheu você? Isso é mistério dEle. A nossa obrigação é falar glória a Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui Senhor. Eu não questiono o Criador. É o Criador que me questiona. Não pode o vaso olhar para o oleiro e falar. Por que que você me faz assim? Por que que você me faz tortinho aqui? Por que que você pintou? Essa parte dessa forma? Por que que... Não. O vaso não pergunta nada para o oleiro. O vaso simplesmente se deixa moldar. O vaso simplesmente fica ali sendo trabalhado pelo oleiro. O pintor que está pintando o quadro. O quadro não dá pitaco nenhum. O quadro não fala nada. O quadro simplesmente deixa o pintor trabalhar. Tem gente que olha para Deus e fala. Senhor por que o Senhor está fazendo isso? Não. A gente não questiona o Senhor. A gente aceita. A gente recebe. A gente segue o direcionamento de Deus. Porque quando Deus fala vai. Não é por que Senhor. Eu vou Senhor. Porque o Senhor me capacita para ir. O Senhor me capacita para ir. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora para os obreiros. Para os pastores, os missionários que estão aqui agora. A equipe que está aqui agora. Responda. Quando Deus chamou vocês. Vocês se achavam capazes para fazer a obra de Deus? Respondam. Sabe por que? Porque quando Deus nos chama. E nós olhamos para nós. Nós pensamos. Não, eu não tenho capacidade. Mas porque Deus chamou. A gente vai. A gente vai. Todos que estão aqui fazendo a obra. Quando foram chamados. Eu tenho certeza que perguntaram. Meu Deus. Mas eu. Será? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Mas estão aqui fazendo a obra. Tão maravilhosamente bem. De uma forma tão linda. Tão abençoada. Sabe por que? Porque acataram o chamado de Deus. Receberam o chamado de Deus. Não questionaram ao Senhor. E estão aqui cumprindo o chamado. Você vai cumprir o chamado dentro da tua casa. Você vai cumprir o chamado no meio da tua família. Porque se Deus escolheu você para ser uma coluna lá dentro. Você vai ser uma coluna. Pastorinha. Mas eu acho que eu sou uma coluna tão fina. Que se bater um vento. Eu vou voar. E vai cair tudo. Você pode ser a coluninha mais fina. Deus que te sustenta ali. Pode ser uma cordinha ali fininha. Deus que está sustentando você. E a tua casa está de pé. A tua casa está de pé. E escuta o que eu vou te falar agora. Tudo que o diabo quer. É que você desista. Para que a tua casa seja destruída. Porque você é o pilar. Que está segurando tudo lá dentro. Você é a coluna. Que está segurando tudo lá dentro. É por isso que ele investe tanto contra a tua vida. É por isso que ele investe tanto contra os teus pensamentos. É por isso que ele tenta tanto fazer você desistir. E você pensa. Por que as pessoas sentem tanta inveja de mim? Por que eu sou tão atacado? Por que tanta coisa ruim acontece na minha vida? É porque o diabo se levantou. Porque ele quer que você caia. Mas você não vai cair. Você não vai cair. O medo tem tentado te paralisar. O medo tentou paralisar Moisés. O medo tentou fazer Moisés retroceder. Mas Deus falou assim. Eu te escolhi. Eu não saio daqui enquanto você não decidir ir. Deus está aqui agora. Falando através da minha vida. E dizendo. Eu não vou sair enquanto você não decidir ir. Enquanto você não decidir falar. Enquanto você não decidir fazer. Enquanto você não se posicionar. Porque tem gente que fica pensando assim. Ah, mas o que os outros vão pensar? Não importa o que os outros vão pensar. Se você agradar a Deus, isso basta. Isso basta. As pessoas olharam para mim ao longo da minha vida toda. E eu digo uma coisa a você. E eu digo uma coisa a você. Riram de mim nenhuma, nem duas, nem dez. Riram de mim várias vezes. Zombaram da minha vida várias vezes. Caluniaram a minha vida várias vezes. Quantas vezes eu fui humilhada. Mas o Espírito Santo falava ao meu coração. Fica firme. Porque não importa o que eles estão pensando. Importa que eu estou me agradando de ti. Quando Deus se agrada de você. Não importa o que as pessoas pensam a teu respeito. Aí você pode dizer. Ah, pastora, mas é fácil falar. Não, eu já senti na pele. E se você está passando por alguma humilhação. Por alguma calúnia. Por alguma palavra terrível que foi lançada contra a tua vida. Eu falo isso aqui com propriedade para você. De alguém que já passou coisas terríveis. Permaneça fiel, agradando o teu Deus. Porque é só Ele que você deve agradar. É só Ele que você deve render louvor. É só Ele que você deve adorar. Tem gente que adora a opinião das pessoas. Não suja o coração. Nem você que está assistindo em casa. Porque é o Espírito Santo de Deus que está falando hoje aqui. Tem gente que adora a opinião das pessoas. Ela se prostra diante da opinião das pessoas. Ah, mas Deus mandou eu ir. Mas se alguém falar alguma coisa. Então ela se prostra diante daquilo que os outros estão pensando a respeito dela. Ou seja, ela valoriza mais a opinião alheia do que a opinião de Deus. Ela valoriza mais o que os outros estão falando do que o que Deus está falando. Não, eu valorizo o que Deus manda. Se Deus falou isso é pecado, isso é errado. Então eu vou responder ao meu Deus. Mas estava todo mundo fazendo, pastor. Então que você seja a exceção. Jovens, seja você a exceção. Você está lá naquela rodinha. Você está lá conversando com todo mundo. E todo mundo fazendo aquilo que você sabe que é errado. E você pensa, poxa, mas se eu não fizer eu vou ficar de fora. Fique de fora. Mas agrade ao Senhor. Agrade ao Senhor. Sabe por quê? Tem gente que vai chegar para você e vai falar assim. Nossa, vamos aproveitar. A vida é tão curta. Sabe o que você tem que responder? A vida é curta, mas a eternidade é longa. Eu estou me preparando para lá. Tem gente que vai aproveitar o quê? 40, 50, 60, 70, até 100 anos aqui nessa terra. A pessoa aproveita, aproveita, aproveita. Mas a eternidade, ela é infinita. Ela não vai acabar. Eu prefiro nessa terra me sacrificar e saber que a minha eternidade está garantida. Do que nessa terra fazer todas as vontades da minha carne e saber que a minha eternidade está perdida. Nós temos que nos preparar para algo maior. Moisés olha para Deus e fala, Senhor, eu não vou conseguir. Olha o medo paralisando aquele homem. Olha o medo paralisando aquele homem. Olha o medo tirando ele do foco, tirando ele do propósito. E Deus trazendo ele de volta para o propósito e falando, vem. Vem porque eu te ajudo. Vem porque eu te capacito. E isso que Deus falou aqui, que Ele fez com Moisés, Ele vai fazer na tua vida. Quem estiver do teu lado, quem estiver ao teu redor, vai saber que Deus é com você. Porque os sinais vão aparecer. Os sinais vão aparecer. Como que se comprova? Jesus está naquele lugar. Deus está naquele lugar. Os sinais. Quantos testemunhos nós recebemos nas lives? Milhares de testemunhos. É testemunho de quê? Cura, libertação, portas abertas. Tem testemunho de enfermidade que foi curado lá? Testemunho de enfermidade. Enfermidade pequena, grande? De todo jeito. Sabe por quê? Porque os sinais seguem aqueles que estão firmados com Deus. Isso é sinal de que Deus está aqui. Se você assiste as lives, você sabe muito bem. Se você acompanha esse ministério, você sabe muito bem como que tem cura. Libertação, transformação. É pessoa que saiu das drogas. É pessoa que restaurou a família. É pessoa que restaurou o casamento. É pessoa que foi curada de câncer. É pessoa que saiu da depressão. Saiu da ansiedade. São os sinais que Deus está mostrando. Deus fala para Moisés. Eu vou fazer um sinal. Eu vou fazer dois. Eu vou fazer três. Até que eles entendam que eu estou contigo. Comece a confiar no que Deus está fazendo. Comece a crer, ovelhinha, no que Deus está fazendo. Enquanto você vai crendo e caminhando, Deus vai revelando a glória dele. Mas Deus não revela a glória para Moisés ali naquele lugar. Deus revela lá depois que ele foi. Depois que ele se lançou. Tem muita gente que fala, sabe o quê? Igual Tomé. Primeiro me mostra. Depois eu vou. Negativo. Primeiro você vai. E depois Deus mostra. Tem gente que diz. Pai, o Senhor vai me abençoar lá naquele novo lugar. Me mostra que o Senhor vai me abençoar naquele lugar. Deus fala. Não, vai para aquele lugar. E lá eu te mostro se eu vou te abençoar. Porque nós vivemos por fé e não por vista. Quem vive por vista não vive o sobrenatural. Quem vive por fé vive o sobrenatural. Vive o sobrenatural de Deus. Teve uma vez que nós fomos transferidos. Escuta isso. Nós fomos transferidos lá do Paraná. Para a cidade de... Até esqueci o nome da cidade. Eita Deus. Foi tanta cidade que a gente passou. Como é que é? Lá em Santa Catarina. Como que é o nome daquela cidade? Se eu não sei, né? Como que eles vão saber? Misericórdia. Cristiúma. Eita glória a Deus. Deus iluminou aqui. Cristiúma. A gente foi transferido para a cidade de Cristiúma. Lá em Santa Catarina. Eu estava grávida. De cinco meses. E o pastor falou assim. Vem. Vem fazer a obra aqui. E ele falou assim. Eu não sei como vocês vão vir. Eu só espero vocês aqui. E eu falo uma coisa para você, ovelhinha. A gente não tinha um real no bolso. O que a gente tinha de mudança, a gente colocou dentro do carro. Umas malas, com umas roupinhas, véia, furada. Uma televisão que a gente tinha, que a gente levou dentro do carro para poder parar em Curitiba. Para poder vender aquela TV para o voo do Tiago. Para a gente poder seguir viagem. Que só dava para ir até Curitiba. Não dava para chegar em Santa Catarina. Aí a gente chegou lá. Fez de tudo para vender a TV. Por favor, compra essa televisão. Compra, compra, por favor. A gente vendeu aquela televisão. E a gente teve o dinheirinho para chegar até em Santa Catarina. A gente não sabia onde a gente ia morar. O que a gente ia comer. Onde a gente ia dormir naquela noite. A gente simplesmente chegou com as nossas malas lá para o líder. Se apresentou e falou. Eis-me aqui. Sabe o que é isso? É você saber que você vai colocar o pé. E Deus vai colocar o chão. É você saber que quando você se lança. E você confia no teu Deus. Ele opera para você as condições que você precisa. Se fosse qualquer outra pessoa que não estivesse vivendo pela fé. Diria o que? Olha, eu não tenho condições de ir. Eu não tenho dinheiro para ir. Eu não tenho condição de ir. Eu não tenho nada. Eu quero saber como vai ser aí. Eu quero saber onde eu vou morar. O endereço da casa que eu vou morar. Eu quero saber se a casa que eu vou morar é imobiliada. Me manda foto da casa. Porque eu quero saber se a casa é bonita. Eu quero saber o valor que vai ser o meu salário. Qualquer outra pessoa que não vive pela fé faria isso. Mas quem vive pela fé confia no Senhor. Eu não confio em braço de carne. Sabe por quê? Porque aquele homem poderia dizer o quê para mim? Não, vem. Porque aqui você vai ter todas as condições. E eu chegar lá e não ter condição nenhuma. Por quê? Porque o homem mente, promete e não cumpre. Não é verdade? Mas porque eu confio em Deus. Eu falo, Senhor, nós estamos indo. Por favor, sustenta a nossa vida. Sustenta a nossa vida. E Deus sustentou a nossa vida. Não só lá, mas todos os anos. E até hoje. E até agora. E até aqui. E daqui a pouco nós estamos indo para o novo templo. Dando mais um passo de fé. Porque Deus sustenta essa obra. Deus sustenta esse ministério. Deus sustenta esse lugar. E todas as vezes que alguém olhar para você e falar assim. Olha, primeiro você tem que saber como vai ser. E primeiro você tem que saber como as coisas vão acontecer. Fala para essa pessoa. Eu vivo pela fé. Quem me sustenta é Deus. Quem sustenta a minha vida é Deus. Quem me leva para caminhar é Deus. Eu não confio em homens. Eu não confio em carros. Eu não confio em cavalos. Eu confio no Senhor. Quantas pessoas confiaram na conta bancária. E se deram mal. Quebraram a cara. Quantas pessoas confiaram em pessoas. Se deram mal. Quebraram a cara. Quantas pessoas confiaram em sociedade. Se deram mal. Quebraram a cara. Por quê? Porque quando nós confiamos no homem. Nas condições que o homem dá. A gente não está firmado na rocha. Só está firmado na rocha quem diz. Pai, eu estou recebendo a proposta do homem. Mas quem vai me sustentar é o Senhor. Eu estou recebendo a proposta do homem. Mas quem me sustenta é o Senhor. É o Senhor quem me sustenta. É o Senhor quem faz por mim. Deus vai fazer por você, Eveline. Deus vai fazer na tua vida. E essa palavra hoje aqui está levantando muita gente. Que está ouvindo ela. Deus vai fazer por você. Então a única coisa que o Senhor te pede hoje. É confia em mim, meu filho. Deixa o medo de lado. Renuncia a todo medo. Renuncia o medo que está parando você. Paralisando você. E confia naquilo que eu estou fazendo. Diga assim, eu renuncio. Todo medo. Fica de pé pisando nesse medo. É em nome de Jesus. Fica de pé e pisa nesse medo. Que estava paralisando você até hoje. E Ele não vai parar mais a tua vida. Não vai mais. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Deixa eu ver. Obrigada. Tchau, tchau.